Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventuras de H111, galera, dessa vez eu vou dar continuidade à aventura anterior, que eu estava no mercado, consegui achar uma 12, matei um gringuei na flechada da 12, e agora eu tô aqui de volta, tô cansado, eu preciso dormir. Tô vindo um player, um player ali, 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 um player aqui. Correu pra lá, correu pra lá, peraí, peraí, peraí. Ele não me viu, ele não me viu. Matei. Munição, munição, eu pedi alguma coisa. Corra nenhuma. Fala aqui, beleza, já matei um gringueio. Cara, pra quem não sabe, por que eu não falei com ele, por que eu não fiz nada? Porque o som tá bugado, a voz tá bugada do jogo, tá ligado? E eu não sei por que que eu não consertaram isso, na verdade eu tô gravando tudo junto, então não teve tempo de dar uma atualização, então vocês tão vendo que eu tô só no diálogo da 12, no diálogo da bala, da treta! Comida. Bom, já matei um gringuei ali de começo, o que que ele tinha de bom? Não conseguirem ver, ele não tinha munição, não tinha porra nenhuma, né? O cara tava tipo começando, tá ligado? Mas enfim, deixa eu ver o que que eu tenho aqui pra fazer. Deixa eu fazer a bandagem. Deixa eu ver se dá pra descobrir alguma coisa. Bateria, dá pra descobrir coisa com a bateria? Que loucura é essa? Que loucura é essa, cara? Blackberry Juice, Purified, Saline, boa, boa! Vou fazer Saline Bag, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer, cadê, cadê, cadê? Vou fazer o primeiro kit de socorros, cara. Saline, cadê o Saline? Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo craftar aqui, Saline? Beleza, vou fazer Saline, e com Saline eu vou fazer uma primeiro kit de socorros, que é Saline mais Bandagem, descobrindo como faz o primeiro kit de socorros. Primeiro kit de socorros. Tem um player ali, tem um player ali! Tem dois players ali, dois players ali! Calma aí, galera, calma aí, galera. Vamos lá pegar eles. Ó, tá um ali. Um ali correu pra lá. Eu acho que tinha outro armado, não tinha outro armado? Deixa eu só ver. Se esse cara passar aqui, ele vai tomar um tiro só, velho. Quero saber do outro. Ó o cara aqui, velho, não me viu. O cara não morreu, velho. O cara se fudeu, como assim o cara não morreu? Tinha um player aqui, velhão. Saiu correndo, velho. Saiu correndo, acho que eu não deveria ter dado tanto tiro assim. Eu acho que tem uns quatro balas no cara. Tá ligado? Cadê o outro? Cadê o outro, viado? Cadê o outro? Vivi. Vivi. Motherfuck PMG. Tinha um cara aqui no mercado, não tinha? Ou é a impressão minha que ele foi embora? Tipo, tava um com o outro, vira o tiro só ele correndo. Não sei dizer, cara. Meu boneco tá cansado, velho. Eu preciso descansar. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou para trás do mercado. Vou sair aqui por detrás. Isso, vamos sair aqui por detrás. E vamos tentar, naquelas casas ali na frente, descansar, tá ligado? Na verdade eu tenho bala de... Eu tenho munição de 380 e .43 para fazer bala de 12. Para repor as balas de 12 que eu gastei. Mas vamos em frente, cara. Tem umas casas logo ali na frente. Eu vou tentar ir para lá, dormir na cama, descansar e achar mais arma. Pô, foda. Vai ser sair aqui, meu irmão. Vai ser sair aqui exposto para caramba. Mas vamos lá. Tô com 12 balas de 12. 12, 12. Os caras estavam ali, mas saiu correndo. Ou será que ele morreu? Não sei se ele morreu. Não dá para saber. Corre. Eu não estou conseguindo correr. Foda esse. Vamos para cá. Vamos para cá. Tem loot de zumbi morto aqui. Pode ter player aqui dentro, cara. Será que é o play que eu tirei? Ai. Hum. Era um farpado para caralho. Será que foi o play que eu tirei? Peraí que tem uma escada muito louca aqui. Aqui é bom para treta, hein. Caralho. Fizeram uma base boa para treta aqui. Que loucura. Esses gringos. Arquitetos. Ó. Tem um play lá atrás. Esse mercado aqui, eu não sei se vale a pena eu entrar. Eu não sei se vale, mas eu vou entrar. Vou tentar. Não custa nada. Se o cara estivesse aqui, eu teria matado já, né. Com arma, pelo menos. Loot cache. Cara, esse loot cache são aquelas chaves que você acha e abre isso. É basicamente isso, galera. Vocês que sabem, loot cache é isso? Eu acho que é. É aquelas chaves que você está achando agora. Opa. O barulho, o barulho está bugando. Eu pego o item e depois que mostre que eu estou usando, que eu peguei, tá ligado? Ah, parece que é um player vindo. Mas enfim. Vamos. Arregar essa camisa aqui. Deixa eu botar. Ok. Eu preciso descansar, cara. Deixa eu voltar. E vou para aquelas casas ali que tem cama. Ah, zumbi. Vem cá, meu irmão. Tu está muito folgado aqui, hein. Ok, cara. Vamos sair por trás aqui. O FPS aumenta um pouquinho. O FPS aumenta um pouquinho, tá? 25. Mais nada do que é o que a gente está acostumado a jogar. Cara, que é 60. Por aí. Na cidade cai mesmo. É normal cair para 30. Você joga 60, cai para 30. Você joga 30, como é o caso do meu percentil, cai para 15. 10. É uma coisa absurda. Chega a ser injogável. Se essa palavra existe. Eu estou inventando agora. Mas tudo bem. Não tem problema, não. A gente inventa e desinventa. Olha quanta casa aqui. Olha quanta base, cara. Puta que los padre. Puta que los padre. Tomara que não tenha player aqui. Só fofocando. Deixa eu tentar correr de novo. Por aqui, por trás. Como sempre. As casas estão ali na frente. Deixa eu tentar me equipar, cara. Que loucura, cara. Como é que aquele cara não morreu, cara. Tomou 3 tiros de 12. Tudo bem que estava meio afastado. Olha o zumbi correndo ali. Olha o zumbi. Ah, caralho. Zumbi. Zumbi rápido, hein. Que porra de zumbi é esse, cara. Que porra de zumbi é esse. Que já me mordeu. Assim. Está com uma R15, cara. O zumbi está com uma R15. Puta que pariu. Cadê? Cadê? Cadê o loot? Cadê o loot, porra? Achei. Vai. Caralho, velho. O zumbi está com uma R15. Cara, vou ter que pegar. Desculpa, machado. Vou pegar a faca. Que a faca, pelo menos, cabe no bolso. Não cabe? É. Está difícil achar. Caralho, vou ter que acabar. Vou ter que deixar a porra da minha... Vai, come isso aqui. Joga isso fora. Joga a duct tape fora. Você não vai usar, andarilho. Joga isso aqui. Mas o que você pode usar aqui? Leve uma água. Joga a garrafa fora. Para ter espaço para a faca, pelo menos. Isso. Beleza. Ok. Caralho, estou com uma R15, galera. Estamos conseguindo, aos pouquinhos, fazer aquilo que a gente estava tentando desde o começo do vídeo retrasado. Que a gente começou a nos reequipar. Eu não deveria ter feito isso. Mas tudo bem. Fechei a porta. Vamos deitar aqui. Descansar um pouquinho. Galera, aproveitando que eu estou 17 segundos descansando, eu gostaria de pedir para você deixar seu like no vídeo, se você está gostando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para sempre acompanhar os vídeos de H111 que eu boto e outros jogos que eu trago por aí. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. O Facebook do Andareiro, a página do Twitter do Andareiro, a página do Facebook do Andareiro, o Twitter do Andareiro e o grupo da China do Andareiro está aqui na descrição do vídeo, meu irmão. Muito obrigado. Vocês são fodas, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Ok. Deixa eu ir lá para cima. Deixa eu ir lá para cima. Aqui pode ter sal, não pode? Ter sal? Pode ser que tenha sal. Não, mas não tem sal, não. Para fazer saline. Vamos para outra casa. Sair por fora é meio complicado, hein. Mas tudo bem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sair por fora, não. Caralho. Deixa eu falar direito. Sair pela parte da frente. Pronto. Falei bonito agora. Bonito por caninho, tá ligado? Mas tipo, eu saí pela frente, que não é o ideal, né. Vamos sair pelos fundos. Cara, sabe o que eu estava pensando que podia ter no H11? Um mira a laser. Imagina. Você botar uma mira a laser à noite, os caras ficaram terrorizados, cara. Pelo menos eu ia ficar. Vendo uma mira na tua cabeça lá da puta que pariu de cima de um prédio. Bom, ok. Vocês viram que eu estou com um Infected Brain aqui, né. Só estou guardando ele aqui. Dá para descobrir ele com outra coisa, sabia? Eu não sei o que é. Eu não sei para que serve também. Na real é essa. Eu não sei para que serve também. Para que vai servir? Se alguém sabe para que vai servir esse Infected Brain, diga aí nos comentários, por favor, cara. Que eu gostaria de saber também para que serve esse Infected Brain. Acho que alguém me explicou uma vez, mas eu já esqueci. Logo quando eu fiz o vídeo do hospital, sabe? Que assim que saiu a atualização. E mostrou esse Infected Brain. Galera, eu estou mais ou menos na saída de Pleasant Valley. Opa, para cá não dá para ver. Tem que dar a volta novamente. Os caras fazem de propósito, malditos. Eu estou saindo de Pleasant Valley mais ou menos aqui. Estou em D5. Nessa altura aqui de Pleasant Valley com o Norte. Mas eu não vou sair de Pleasant Valley agora. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou passar nessas lojas aqui. Que tem aqui na frente. E vou para a direita. Onde tem os trailers na parte residencial. Eu vou tentar me equipar por lá também. E ficar por volta de Pleasant Valley. Que aqui é onde a treta come, cara. Aqui é onde a teta come. Teta, treta. Não tem bala. Não tem bala. Parece que já passaram aqui agora. Malditos. E como vocês sabem. Eu não posso nem conversar. Nem se perguntar a CBR. Por que o microfone está bugado? Do jogo. A atualização deu uma bugada hoje. No dia que eu estou gravando. E a galera está sem microfone também. Enfim, cara. Paciência. Esse aqui está fechado, né? É. Esse aqui vive fechado. Aquilo ali é uma lojinha de conveniência. Vamos para essa posta de gasolina aqui. De repente a gente encontra alguma coisa legal. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Cara, esse bug de... De não conseguir entrar aqui é foda, né, cara? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Nada. Medkit? Também não. E para cá? O que a gente encontra? Uma cama. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Nada. Cara, eu estou com a R15 na minha mão e ela não tem bala. Por quê? Porque ela não tem espaço. Ela é muito pesada. Ela pesa 1500 de peso do jogo. E eu tive que jogar a porra do machado fora, cara. Infelizmente eu tive que jogar meu machado tão gostoso, tão querido, fora. Mas enfim, cara. Tudo pela munição. O dia que acabar a munição eu estou fodido. Vou ter que voltar a achar outro machado. Mas enfim, cara. Vamos em frente. Vamos em frente. Deixa eu voltar por aqui. Por trás? Estou contornando o Pleasant Valley. Estou em D5. Aqui. Contornando. Por aqui. Passando pelos prédios. Porque eu não vou parar nos prédios. E vou para... E vou para... Para os treles ali na frente. Porque o trele pode ter munição para a nossa R15. E de repente até achar um carro mesmo, cara. Vai que... Vai que tem um carro ali, né? Ó, os prédios. Porra, eu falei que eu ia passar nos prédios. Mas estou passando. Burro! Tudo bem. Vamos direto. Sempre fica ligado nesses prédios aqui, cara. Pode ter gente ali de cima de Sniper. Ou fofocando. E chamando meus amigos. Olha ali, tem um... Tem um BR ali, ó. Tem um gringo ali, ó. Tem um player ali. Vai matar. E os trailers estão ali. Caralho, já tem base nos trailers. Que merda. Base grande nos trailers. Muita base, para ser sincero. Porque o trailer ali, dá respawn bom. Tem coisa boa. Olha ele, zumbi, mulher. Parece um player de verdade. Tem uma base pequena. O que nós temos ali? Um player, não. Um zumbi. Tem uma fumaça ali. Um fogo. Eu estou sem binóculo. Tem base para caralho. Gente, eu espero que eu não me ferre ali. Sério mesmo. Hatchet? O que é melhor? Hatchet ou a faquinha? É melhor hatchet, né? Acho que eu tenho espaço aqui para botar hatchet. Hatchet? Hatchet? Acho que eu tenho. Acho que eu tenho sim. Agora. Tiro a faca. Boto o hatchet. Porra, não tem espaço ainda aqui. Vacilo. Mais uma. Pronto, agora tem. Beleza. Cara, meu FPS está muito baixo. Não sei se vocês repararam que a atualização que deu, além desse bug do som que está acontecendo às vezes, está um pouco mal otimizado. Opa, player ali. Player ali em cima, cara. Ele está de sniper, com certeza. Malditos snipers. Malditos fazedores de casa. Malditos fazedores de casa. Me impedindo de ir no trailer. Vou ter que voltar para o prédio, cara. Vou ter que voltar para o edifício. Que ali eu não vou poder fluthear, porque o cara está em vantagem. Vantagem do alto e vantagem de ter a base dele, podendo ter munição para caralho. E podendo ter também sniper aí e matar facinho. Mas enfim, deixa eu matar essa zumbi fêmea aqui. Já que ela faz parte do enredo. Vai morrer, zumbizinha. Desculpa, tá? Olha, você foi bonito um dia. Já foi bonito um dia. Não é mais. Desculpa. Vamos em frente. Tem mais base aqui em cima. Olha essa base suspensa. Que bizarra essa ponte, cara. Bizarro. Cara, eu acho que base não deveria se aprender. Deveria ter tipo blueprint, uma coisa assim para fazer. Eu acho que para diminuir o número de bases. Tem muita base, às vezes, nos servidores. Eu acho que deveria limitar. Tipo, só para a Khan fazer. E o Khan só pode ter uma fundação. No mesmo lugar. Não pode ter outro lugar, sabe? Sei lá. Só para limitar um pouco. Porque fica meio que escroto, tá ligado? Base para caralho. Isso em servidores grandes, como esse. Que é o Abomination. Cidades grandes, como o Pleasant Valley. Mas, no geral, o mapa é mais tranquilo. Estou falando que isso se aplica, entre aspas, em lugares assim. Caralho, 22 de FPS. Que bizarro. Vamos devagar aqui, meu irmão. Vamos devagar. 19 de FPS. E, aliás, o FPS cai por causa dessas casas também, tá, galera? Muitas vezes, isso aí por causa da... Manição de 12? 380. Stagnate Water. Ok. Eu não tenho espaço para isso? É isso mesmo? Não. Tem sim. Deixa eu comer logo isso aqui, cara. Eu estou com duas pistolas aqui, dando mole. Eu poderia estar equipando elas aqui, mas não tem espaço para guardar o restante, tá ligado? É, enfim. Deixa eu fazer mais bandagem aqui, com esse pano. Vou fazer uma bandana, cara. Só porque eu sou mal. Sou mal! Abandono. Agora a gente está de bandana, só que tem capacete e não vem porra nenhuma. Ó, ó. Estou indo um passo. Eu juro que eu vi passo. Eu juro que eu vi passo, cara. Agora, pode ser zumbi ou de player. Eu não sei. Vou ficar atento. Vou ficar ligado aqui. Caralho, essa parte é bem tensa, né, garela? Ó, 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 ó. Munição. Zumbi ali de ponto 45. Esse delay de pegar o item dá um susto. Porque você pega o item, passou uns dois segundos. Tchic! Aquele barulho de pegar a munição. Você fala, fudeu, tem player aqui. Não, mas é você, tá ligado? Então, isso... Isso aí poderia ser também corrigido. Nesse bug novo aí. Lembrando que o jogo está em alfa, tá, galera? Alfa pago, mas é alfa. Opa, tiro! Tiro pra cá. Opa, mais munição aqui, cara. Que delícia é essa, cara? Vocês ouviram o tiro? Tiro de sniper. Foi pra cá. Bom, enfim, eu tô me equipando nesse prédio aqui. Tamo indo bem. Bastante bem, na verdade. Tamo achando bastante coisa gostosa. Gostosa. Vamos ver se tem sal aqui, cara. Pra ver se a gente acha sal. Pra fazer saline. Não, não tem. Tamo no primeiro andar ainda. Fatiou, passou. Vamos, cuidado, vamos, cuidado. A porta tá aberta aqui. Nada aqui. Lembrando que eu tô sempre descalço pra fazer menos barulho. Mas eu corro menos com isso. Nada aqui. E aqui temos alguma coisa? Nada também. Nossa, cara. Eu tive que espirrar e mutei o microfone na mesma hora. Ainda bem que eu consegui mutar pra vocês. E o VoIP do jogo não voltou ainda. Que bom que eu não viro meu espirro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tarp. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Cabinete. Se eu quero sal pra fazer saline. Não tem. Não tem sal. E aqui? Tem munição? Calça. Achei a calça, galera. Uh! Tanto tempo sem peladinho, de cueca. Três vídeos já sem cueca. Sambando pra vocês aí. O que vocês acham agora da calça, hein? Agora eu posso ficar mais tranquilo. Posso ficar mais tranquilo. Olha, o... Um inscrito me achou. Deixa eu ver se ele tá... Eu apertei o Y. Eu apertei. Mas ele não... Não aceitou, mas não foi. É... Mas tentar... Falar agora nem no grupo funciona, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Pra cá. Não. Pra esse prédio daqui também. Não. Bom, galera. Vocês viram que teve treta no começo do vídeo. Logo matando no mercado. Matei um no mercado. Na porta. Tentei matar um outro no mercado. Só que ele tomou tiro e não morreu. Como o cara raiando. Três tiros de doze. Sei lá. Pelo menos dois tiros acertou nele. Um foi. O outro foi de raspão. Mas o cara não morreu, velhão. Vou fazer o seguinte, galera. A presente vale já tá... Muito bom pra lootear. Muito bom pra treta. Eu tô com a R15 sem bala. Eu tô com doze balas. E tenho algumas pistolas e balas aleatórias. Que eu posso achar a mesa. E fazer bastante munição. Pelo menos. Bastante não. Algumas mais cinco ou dez balas. Pra gente dar continuidade na nossa treta, galera. Se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu like, meus amigos. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Pra próxima treta. Vou dar continuidade aqui em Abomination. E... A presente vale e Abomination é foda. Recomendo a todos vocês que passem um dia. Se tá conhecendo o jogo agora. Entra na Abomination. Onde o servidor é cheio. E vai pra ele onde vale, cara. Tu vai sentir a adrenalina do servidor do H111 bombando. Olha, tem play ali embaixo. Poderia tá indo matar ele. Mas eu tô falando com vocês. É melhor. Poderia estar matando, roubando. Mas eu tô aqui conversando com vocês. Bom, galera. Muito obrigado por acompanhar sempre o canal. Vocês são foda. Eu devo tudo a vocês. Muito obrigado a todos. Sem exceção. Um salve pra você. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se possível, deixe o seu like. Se você não foi rir do canal, se inscreva. E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem. Um forte abraço. Cadê a viada? Cadê a viada no começo? Tem que ter aquele control. Vamos lá. Deixa a minha coxinha. Não, não. Nossa, quem me deu barato. Ai, que eu. Puta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que delícia, cara. Ai, que delícia. Ô, viada. Não vai embora, não. Fica aqui junto aqui, viada. Amor, não sei o seu putinho. Não sei o seu ninho. Porra aí. Eu gostaria de saber quem é que transa nessa porra. Com a bunda. Ai, adoro. Porra, cara. Alguém sabe como é que eu faço pra configurar direito esse... Esse cheater aqui, cara. Porque eu liguei, mas não ficou bom, não. Ai, amor. Deixa eu te passar o tutorial. Primeiro eu tenho que botar o dedo no cozinho. E depois eu mando uma foto da tua pica pra mim. Tá. E depois? Aí depois começa a funcionar. Tá bom. Vou fazer isso aí. Ai, que delícia. Eu darei.